que nos ama tanto, mas é falha, imagina a nossa gratidão por um Pai eterno que não fala conosco, dá-nos um coração grato, dá-nos um coração grato, porque está escrito ainda que uma mãe que está amamentando o seu filho, por alguma razão ela venha se esquecer dele e é possível que isso aconteça, de maneira alguma, de forma alguma, o Senhor se esquecerá de nós, o Senhor cuida do nosso levantar, o Senhor cuida do nosso acertar, o Senhor olha, ó Deus, para nossas debilidades, o Senhor olha para a nossa fragilidade, e mesmo conhecendo, ó Deus, as nossas somadas, o Senhor reviste-se de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já não nos vê pelo pecado, o Senhor já não nos vê pela ótica do pecado, o Senhor hoje o Senhor nos vê pelo sangue. Obrigado, Deus, porque quando o Senhor morreu, Jesus quis ter morrido na vida do mal. O Seu sangue, ó Deus, nos cobre todo o pecado. O sangue, ó Deus, nos esconde do sangue. Nós estamos escondidos no sangue do Jesus. E quando o Senhor nos olha, olha pelo sacrifício, está escrito, sem derramamento de sangue, não arremissão do pecado. Obrigado. Que é o Deus o que nos dá garantia, vamos ser o sangue de animais, de fones, de cordeiros. Esse sangue Ele cumpria, mas Ele não tirava. Agora, em Jesus, todo o pecado tirado de glória, diz que, irmãos, nós não somos quase uma velha literatura. Nós não somos mais escravos do pecado, porque está escrito que no passado eram enviados por um tacão, eram enviados, eram conduzidos à força, pelo império das trevas. Mas, em Jesus, nós somos governados pelo rei do Senhor. A palavra da lei de Jesus é conduzida em amor, conduzida pela vã que a dor. Obrigado agora, porque nós não somos empurrados por um gestor cruel. Mas nós somos agora, Senhor Deus, conduzidos amorosamente pela mão de um Deus amoroso, um Deus glorioso, um Deus que olha para nós. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. E como retribuir tão grande amor? Porque está escrito aquele que nem mesmo o seu próprio vírus poupou, antes o entregou por cada um de nós. Será que, juntamente com Cristo, não nos daria todas as outras coisas que precisamos? Obrigado por quem Cristo está suficiente. Obrigado por quem Cristo está todas as nossas necessidades. Obrigado por quem Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos muito mais mais que. Que diremos, pois, estas coisas. Se esse Deus amoroso é por nós. Será que existe alguma coisa possível que poderia nos entender ainda que venha contra nós e não prevalecerá. e o cairemos de um lado e o Espírito do outro lado mas por causa do teu amor nós nos iremos agarrar louvado seja o teu nome louvado seja o teu nome louvado seja o teu filho louvado seja o precioso amigo Espírito Santo nós te adoramos adoramos, sabemos da beleza da tua santidade nós declaramos, pois santo pois santo, pois santo obrigado a Deus porque a motivada e a graça do Senhor ela tem sido liberada sobre o feio da época obrigado a Deus porque não é somente uma manifestação desta graça, mas são as muitas formas para com a graça liberada Senhor, nós somos altos nesta graça nós somos, ó Deus, impactados por esta graça nós somos investidos por causa desta graça aleluia dai, desculpe, eu não tenho medo coloque o temor do Senhor no nosso coração verdade, Pai porque o temor do Senhor é o princípio dessa manifestia aleluia aquele que tem o temor do Senhor se não faz igual obrigado, porque o temor do Senhor não é um medo do castigo mas é o mesmo apreensão um desejo profundo um temor profundo de não desagradar o Senhor dai-nos o santo temor dai-nos o santo temor queremos, ó Deus, conhecer o santo temor não o temor produzido por um medo humano de um Deus instante que está disposto a nos unir pelos erros mas o santo temor que olha a Tua bondade a Tua grandeza a Tua serigórdia olhamos para Ti e o Teu rosto é responsável sobre nós e o santo temor que está disposto a alegria e não tem medo mas nos dá uma preocupação e uma responsabilidade de vivermos uma vida de excelência para agradar o Senhor amém 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 nós chamamos nós chamamos nós chamamos recebe a nossa adoração recebe, Deus, a nossa oração nos constrangos diante do Senhor mas também é do dia 5 consagrando o Deus do Rai ajuda-nos, ó Deus a vivermos mesmo com intensidade com clareza de propósito sim, Senhor sim, Senhor nós chamamos obrigado por que todos os outros obrigado por que o Senhor está entre nós para que há de doce presença olha que gloriosa presença olha que gloriosa presença Senhor Deus, obrigado a Deus por essa densa dessa densa preciosa convivência de Deus obrigado por essa brisa neste lugar obrigado obrigado estamos dentro vou lá tchau é oh Senhor ok Jesus meu amigo Jesus meu pé meu 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 salvo meu Senhor, que Deus, rei, destino a tua moção, Deus, como alguém é, de uma maneira, jamais sentida, jamais venceu, como o tempo de verdade fica, Deus, como alguém é, de uma maneira, jamais vida, o tempo é que eu posso, Deus, eu posso, Deus, eu posso, Deus, nós somos também, Deus, que eu posso, Deus, que eu posso dizer Mни-nницы Amém. 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 Aleluia. Eu vi o sangue. Aleluia. Aleluia. Botejo teu sangue. Verdãogruppe um exente. a misericórdia, a misericórdia, a graça, hoje em dia sim, do Jesus, pelo quinto mês, do ano vinte e quatro, no meio da graça, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz está aqui dentro, o santo, o imaculado, o inocente, separado dos pecadores, o mais sublime que nos servam, está se envolvendo aqui, ele venceu na manjedoura, no deserto, pede sêmane, na cruz e no túmulo, ele está aqui, aleluia, ele derrama sangue do repulso, sangue dos poros, sangue do chico, sangue da cruz, sangue do escravo na cruz, ele está aqui, é o meio da graça, é o número da graça, é o número cinco, o exercício, se derrame neste provar, se infunde seu corpo em cada branca, a mão, tem uma lateral rasgando, o coração, sendo sangue e água, aleluia, derrame aqui nesta hora, Jesus, Eu creio que esta hora, tua glória permeia este lugar, tua glória enche este lugar, tua glória estremece este lugar, tua glória estremece este lugar, O que se abre para te adorar, as focas se abre para te exaltar, as focas se abre para dizer, tu és Deus, E eu falo, Céus, 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 Céus se derrame aqui agora. E eu falo, Céus, 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 Céus. E eu falo, Céus, 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 Céus. E eu falo, 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 Céus. E eu falo, Céus. E eu falo, Céus. Eu falo, Céus. Eu falo, Céus. Olha isso. Céus. E eu falo, Céus. Eu falo, Céus. Eu falo, Céus. Eu falo, Céus. E eu falo, Céus. E eu falo, Céus. Agora, ele é o rocheiro. Ele é o cinturão. Ele é o cinturão. E o rocheiro. Olha isso. Eu falo, Sam. Eu falo, Céus. E eu falo, Céus. Você vai tão cinturão. E eu falo, Céus. Eu falo, Céus. Eu falo, Céus. Apareceram legalidades. que estão sendo corrigidas agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Trechas estão sendo tiradas agora. Ah, Jesus, olha isso. aleluia. E a palavra chave de novo lá. Eu vejo claramente, Jesus, eu vejo claramente a correção nos profondos no estômago. Olha o gemiente desses grampinássicos, frutéres, desse pão correr, Jesus, e ajustar a genegás de novo. Jesus, nós temos promessas para o grande avivamento. Se eu for longe há vários anos aqui, que a verdade divina vai sacudir parte da terra. Aleluia, aleluia. E eu creio em um grande avivamento. Eu creio na quebra da liturgia prisional. Eu creio na quebra Jesus, a igreja, engessada pela teologia, ideologias humanas, nós quebramos agora, nós liberamos algo sobrenatural, cinturão de banchos neste grande terreno. Vamos, se me espera ter isso aqui, Jesus. Isso aqui é um privilégio, aleluia, de quem acessa o sobrenatural. E a gente acessou, aleluia. igreja, recalhe a tua vitória, recalhe a tua vitória, mande-o les peregros. Olha, Jesus, ah, meu Deus, isso aqui é um privilégio, mas estándo plantirando o chão da mão e na gata, a ceréplona a lama a chíra nasce negrada, que diga o litoral e o litoral o dará o que se fosse o que é bom, me gias que deixe fru Posso mergulhar neste mananciado de vidro Em um manto faro Como foi o João Daniel Pelo seu filho excelente É que o nosso planeta vem em casa o menor E o seu coração Pelo seu coração Pelo seu corpo Pelo seu coração Pelo seu coração Estamos de montanha Palavra de diversão de volta A sua palavra A sua palavra O seu coração Está em paz Eu Há um manancial aqui, um lindo manancial, e os céus, quer dizer, um manancial de revigoração. Quem quiser pode entrar nesse manancial, e perdoar, você vai dar um pergunto de um sábio, quem quer entrar nesse manancial, e os céus, quer dizer, um 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 manancial, semelhante, um manancial, e os céus, quer dizer, um manancial, e os céus, quer dizer, um manancial, e os céus, irmãos, Deus abriu o manancial e as mãos feis, o manancial de glória. Meu Deus, que coisa fabulosa. Se você quiser, tenha um sardinha. Entra no manancial. Eu coloco a igreja do lado de dentro. Como profeta, eu coloco a igreja no nível profético desta hora. Como apóstolo, eu coloco a igreja no nível de apostólica agora. Eu coloco a igreja no nível profético desta hora, o manancial divino. Oh, ei! Ei! Você quer entrar comigo, igreja? Entra nesse manancial. Pula para dentro. Como autoridade profética, no ministério profético, eu permito ser pago sobrenatural. Visões estão sendo abertas agora, antes de ser favorecida por sempre. A igreja no nível profético da igreja no nível profético da igreja no nível profético da igreja. Eu creio, creio, creio na igreja. As portas do inferno não prevalecerá. Não prevalecerá. É profético, Jesus. Tudo que ligar na terra é ligado no céu. Tudo que vai ser desligado na terra é desligado no céu. E nós estamos nos ligando em Jesus. Uma palavra diz que o Senhor olhou para Pedro e disse, Pedro, da-te-ei a chave do reino do céu. E tudo que vai ser ligado na terra será ligado no céu. Se desligar Na terra é desligado Para o céu Eu desligo Para o xarias agora Eu desligo A religiosidade da igreja Eu desligo A malignidade No meio da igreja Eu desligo A hipocrisia No meio da igreja Eu desligo agora O que o diabo ligou na terra Eu desligo agora E agora está sendo desligado Para o céu Eu ligo agora A igreja do sobrenado branco Eu ligo Verdade viva no grande avivamento No grande avivamento No grande avivamento No grande crescimento No aceleramento Eu ligo A verdade viva No acelerar de Deus No acelerar de Deus Revalando a chave lá Buscando o revivo Buscando o cego Buscando o carro Buscando o missão Estão produzindo o fim Buscando o carro A seiva A seiva o carro E libera a seiva A seiva o alimento Dos galhos Os galhos Pornam seus frutos Agora Eu ligo a tua igreja Neste manancial Eu ligo a tua igreja 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 Eu ligo a Jesus O mundo está complicado Acelera o tempo Jesus Andeciva as coisas Jesus Eu ligo a tua igreja Outra é a palavra Diz E o creio Os dias são de tensas T Lincoln Dias malignos na terra Mas se eu acelerar o tempo A igreja viverá um sobrenatural E o Otávio apóstolo, ele já é um atoleiro, mas para mim é um atoleiro, a família é um atoleiro. Eu mergulho ele nesse manancial agora, eu mergulho ele no sobrenatural, eu mergulho ele no tempo de aceleramento, aleluia. Queremos chegar no meio de mais, cheios do Espírito de Deus. Queremos fazer uma grande coleta em maio, centenas de almas convertidas, centenas de almas resgatadas. A igreja, a verdade e a vida, em todo lugar onde houver, estará crescendo, crescendo, crescendo. No norte do país, no sul do país, em toda parte do país, do mundo afora, na Europa, na Ásia, na África, na América, na Oceania. A igreja, a verdade e a vida, em todo lugar onde houver, em todo lugar onde houver, em todo lugar onde houver. A autoridade que está na minha vida, eu sei que o Senhor me falou, que eu mergulharia a igreja no alto da glória do Teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Eu libero esse ministério, eu tento se alvar, Senhor. Eu libero fluido, esse ministério. E aí, Cheio! Ministério apostórico, fluido! Ministério profético, fluido! Ministério pancerista, fluido, fluido! Ministério pastoral, fluido! Ministério do mentions, fluido! Oi, Jesus! Suídu. Deus pela glória. Se você quer, recebe! Recebe pela internet, recebe pela rede, Senhor! Recebe! Igreja, você quer! Recebe! 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 Olha isso! Recebe! 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 Gente, há um manancial agora aqui! Há um manancial aberto! A gente vai entrar nele! Hoje é dia do manancial! Deixa fluir, Marão! Já fluir, Marão! Já fluir, Marão! Já fluir, Marão! Mergulhe neste canocinho! Eu tuço nele, Senhor! Os cérebros do inferno são brancados! Os cérebros do inferno são brancados! Os cérebros do maldito são animados agora! meu Deus! E cada homem cenas... O Senhor marinou endeavor! When was their mother powered by? O Senhorießen... Meu Deus! O Senhor um... Vai receber O aquecimento Da cabeça aos pés Abençoe a terra nova 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 O meu Deus Abençoe a terra Abençoe a terra Abençoe a terra nova 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 Abençoe a terra Abençoe a terra Abençoe a terra nova Abençoe a terra 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 se desprenda da tensão, se solte, orar é leveza, orar é navegar, em águas ameiras, orar é mergulhar, nos sentimentos divinos, e acreditar nas propósito, orar é confissão, orar é uma abertura, se faz dentro de você o céu entrar, orar é ter paz, é ter convicção de que eu vou sair daqui melhor do que cheguei, orar é ter certeza que em maio nós estaremos cheios da glória, cheios de bênção, orar é entrar nas revelações, nos discernimentos, orar é paz, orar é vida, orar é conquista, orar é falar com aquele que é sobre todos, e reconhecer a divindade dele, e declarar que ele é divino, divinamente, senhor de tudo que há em mim, pergunto a nós, por isso, relaxe, e deixe o céu tocar em você, vai levanta da mão devagarzinho, você vai sentir um ar quente, você vai entrando numa dimensão, orar é segredo, orar é experimentar o sobrenatural, o meio natural, orar é sentir o extraordinário, orar, aquilo que já é organizado, orar é dizer, eu creio em Jesus, não há dúvida em mim, eu creio em Jesus, orar é olhar para a sua família e ver que Deus está trabalhando nela, orar é olhar para a sua vida profissional e acreditar que Deus está organizando, orar é olhar para a sua finança e acreditar, Deus vai dar vitória, orar é olhar para a sua igreja, o ministério, você pastoria ou você pertença, e acreditar que esse ano é o ano da eleição da glória da igreja, e o grande avivamento, orar é viver, o que o céu está te dando agora, recebe, eu recebo, pai, eu recebo, pai, eu recebo, esta aqui, povo, este, palêbos, bruxitai, genar, avô, reba, xil e andalai, reba, lava, xil e andalai, reba, lava, xil e andalai, orar é dizer que o pai é o Deus da glória, o Deus da glória estará dentro de maio, o Deus da vida estará dentro de maio, e nós estaremos mergulhados no manancial de glória, oh, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, 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 em Jesus Amém. 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 Olha isso, Jesus. A ligação das coisas, Jesus. A automatização das coisas. Olha os anjos. Andando aqui dentro. Olha que coisa. Jesus. Amém. Amém. Gil me encanta. Olha esse demônio sendo aprisionado agora. Olha que espírito tenebroso. Ele tem que ser aprisionado agora. Ele queria causar dano, mas não vai causar mais. É um espírito de medo, de dúvida. Ele tem que ser aprisionado agora. pega neste ângulo aqui, Jesus. Pega neste ângulo aqui, Jesus. Neste campo, o reino de xereflô. Agora, mandaré, mete esta torre neste pequeno coro. E arranque ele daí. E arranque ele daí. E arranque ele daí. Que maravilha, Jesus. 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 Fazendo a supervisão dos anjos. Estão entrelaçados. a providência é a soberania de Deus aqui entre vós aleluia 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 Jesus, eu creio nessas coisas eu creio nesse segredo eu creio que esse é o ambiente onde eu encontro o Senhor face a face a face na tua face eu ouço a tua voz nesse lugar eu sinto a tua voz ah Jesus o Brasil precisa tanto do Senhor os poderes do Brasil precisa tanto do Senhor legislativo executivo o governo o governo o governo precisa do Senhor o Supremo a Corte precisa do Senhor os Estados municípios os governos precisam do Senhor o Brasil precisa do Senhor por isso olhem para o Brasil liberam o exército de anjos agora para sobrevoar a pátria brasileira a capital brasileira eu sei que está em guerra eu sei que há uma guerra eu sei que a guerra saiu na horizontal e agora está na vertical e essa guerra está prologada mas a hora da vitória está chegando Brasil eu te chamo para o dia da vitória eu te chamo para o dia da entrega Brasil você não é comunista Brasil você não é religioso Brasil você é de Deus Brasil vem para a luz você está de parte de uma voz profeta você é o excelente do mundo sua terra sua paisada se armanaciana sua pecuária suas mãos de indivíduo é de Deus Brasil Brasil vem para a luz vem para a luz vem para a luz vem para a luz para que as podridões se manifestem para que a sujeira planalto se manifestem para que a sujeira dentro dos governos federais a cor municipal se revelem eu creio em Deus nós não perdemos a guerra nós estamos na guerra eu creio em Deus e eu libero hoje o dia 5 pelo mês 5 de 2024 o mês chamado maio mês das dias das manhas dias de festa citado aqui e orado pelo apóstolo desta tarde eu creio em Deus eu creio que este mês terá condição do maravilhoso do conselheiro do doutor dos povos do pai da eternidade do príncipe da base eu creio que ele é santo imaculado inocente separado dos pecadores e mais sublime que o céu eu creio que este ano será um ano de grande vitória para todos que estão aqui dentro agora levante sua mão comigo eu creio 2024 é o ano da minha vitória eu e a minha casa serviremos ao Senhor e reconheceremos a sua divindade e eu declaro a divindade de Cristo Jesus na minha casa na minha finança nos meus relacionamentos a minha vida social vida familiar vida espiritual vida de sonho eu coloco nas tuas mãos e declaro eu verei a glória do Senhor aqui na terra do Tevei eu declaro sou mágico vencedor aleluia 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 A gente recebeu a oração do apóstolo. Senhor Deus, nós nos louvamos e bendizemos para este tempo de oração. Senhor, como somos o povo privilegiado. Nós somos o povo mais feliz da terra. Temos um Deus tão maravilhoso. Um Deus tão grande que decide se manifestar a nós. Nós estamos num grupo de 70, 80 pessoas nesse lugar. E a tua presença é tão perceptível. O Senhor tenta nos mostrar, Deus mostra tantas coisas gloriosas que o Senhor quer fazer. Nós nos sentimos tão privilegiados e tão amados. Senhor Deus, como igreja. Pai, com comunidade de fé. Nós te agradecemos todas as bênçãos que o Senhor tem declarado sobre nós. Nós estendemos esse manto apostólico, meu Deus, sobre todas as igrejas. Pai, que tem sido, Deus, alcançada pela graça do Senhor através da verdade de vida. Pai, nós abençoamos as igrejas aliançadas. As igrejas aliançadas. As igrejas, oh Deus, e seus pastores, seus liderados. Pai, todo ministério. Nós somos o povo de cada igreja, oh Deus. Deus, estendemos a cobertura de oração e de bênção. E declaramos que tudo aquilo tem sido prometido sobre essa casa. Se estende sobre as igrejas filhas aliançadas. Mas declaramos, oh Deus, que nós veremos a trinagem dessas igrejas. O fluir desse manto apostólico, o fluir dessa visão. O fluir dessa bênção. Porque, oh Deus, está escrito que a bênção, oh Deus, é como um óleo que desce. Que vem da cabeça para a barra, oh Deus. Tudo aquilo que Abraão tinha como vez estendido, oh Deus, para todo aquele que está debaixo dele. Nós cremos, oh Deus, nessa visão de cobertura e paternidade. E nós abençoamos e estendemos em proporções muito maiores que aquilo que está tendido para nós. As igrejas que estão debaixo, oh Deus, dessa cobertura. Sejam, oh Deus, alcançadas. Seus pastores sejam vigorosos. A família pastoral seja abençoada. Pai, um discipulado. A diretoria de cada igreja. Os membros de cada igreja. Pai, eles possam ser alvo da bênção. Isso vai dar sentido, oh Deus, que a bênção que tem sido declarada para esse altar. Nada mais é, oh Deus, do que um óleo que tem sido derramado e vai se espalhar. Pai, nós somos as igrejas que surgirão daqui para frente. Entendemos em 2024. Estamos, oh Deus, estruturando e ampliando todo o processo de filiação de novas igrejas. Pai, de cobertura de novos mistérios. E nós estendemos a bênção. Estendemos também a bênção que falou ao Senhor sobre a igreja no Brasil. Sabemos, oh Deus, que isso não é só um privilégio nosso. O Senhor tem bênção para a nação brasileira, para o povo do Brasil. Pai, as igrejas que com seriedade têm buscado o Senhor, os peristésios têm se guardado. Pai, libera a bênção de fortificação, de prosperidade, de aumento, de crescimento. Decaramos no avivamento, oh Deus, como um fogo se estendendo pela nação brasileira. Pai, oh Deus, é como um mapa incendiado pela Tua glória e pela Tua presença. Enxergado, oh Deus, do Teu óleo e da Tua visão. Sabemos que é um amplifício. Sabemos que existe um ano onde as profecias todas se cadaveram, oh Deus, para escassez de alimentos. Pai, oh Deus, restrições através da internet. Temos ouvido e entendemos, oh Deus, que realmente, oh Deus, existe toda uma movimentação para que isso aconteça. Mas também entendemos, oh Deus, que no meio de toda essa luta existe um lugar de proteção. É como até um povo que se encontrou no Egito. Havia um lugar chamado Gozem. Onde o Senhor, no meio de tanta luta, o Senhor preservava o Teu povo. Onde a peste chegava em todos os lugares. Mas está escrito que em Gozem, não. Pai, nós queremos declarar, Pai, uma redoma que está escrita, oh Deus, da profecia. Que, oh Deus, surgiria um muro de fogo em torno de Jerusalém. Pai, onde, oh Deus, haveria uma proteção sobre as igrejas. Plinta a Tua igreja, oh Deus, e permita, oh Deus, que a Tua igreja viva a proteção, oh Deus, da Tua proteção. Nós sabemos, oh Deus, que por mais que o inimigo venha se levantar, o Senhor é conosco. Amém. Como igreja, nós somos aliançados com o Senhor. Amém. 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 Hoje a noite está incumbido a palavra Saiba Libera o teu olho Supreendo ou notar Meu Deus, aquilo que ele vai Aquilo que ele vai falar Deu uma expressão No teu coração E nós o abençoamos e abençoamos A conta daqueles que não nos darão Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, aleluia Aleluia Glória ao Pai Muitos, cerramos aí Nosso quinto dia de oração, hoje a noite Vamos ver com o pastor Paulo Lá da igreja de Quartembi As bênçãos conheceram hoje O nome de Deus E são três, nove horas Todos aqui amanhã de novo Tem muita gente que não está trabalhando Mas que conhece, convida Vamos dobrar os números E ter seus olhos amanhã Em nome de Jesus Até logo Até logo